Muito bom ver vocês, obrigada por terem vindo para a igreja nesse domingo 26 de junho. Feliz de ver todos vocês online. Deus abençoe vocês, bem-vindos. Estou muito animado para trazer a palavra hoje. E sabe, é interessante, nós tivemos um ótimo camping esse final de semana. Nós fomos lá, muitos de vocês estavam lá. Foi um ótimo tempo de adoração a Deus, de fã, no lago, pesca, pescaria. Foi muito legal, um pedaço do céu lá. Muito bom tempo de comunhão. É bom estar de volta. Enquanto nós estávamos lá, eu ouvi que a Suprema Co. estava regulando. E honestamente, isso é uma incrível resposta de oração. Independente de como você se sente, ou de política ou visão. Eu nasci em 1973. Logo tem o quê? 73. Pessoal de 73. Cadê vocês? Muito bem. Olha, eu não sabia que nós somos do mesmo ano. Eu conto a vocês, depois eu te vejo, Giovanna. Eu acredito nisso. Seu marido não levanta a mão? Está ótimo. Sabe, isso é o quanto tempo o aborto está sendo legalizado nos Estados Unidos. Tem mais de 6 milhões de abortos acontecendo no nosso país. Isso é metade da população da Califórnia. Nós somos o sexto país econômico, alguma coisa como isso. Mas estar sozinho é como um país. Imagina a metade da Califórnia. Pessoas da minha idade se tornando avós. O AG chamou um mês atrás, quando essa decisão foi feita para falar sobre um pouco isso. E, claro, eu sempre vou falar sobre isso quando eu estou no meu escritório. Eu fui falar do que o escritor que estava fazendo esse reporte pediu para falar com vários líderes. E tem milhões da minha geração que estão faltando. É uma sensação pesada. Então, quando eu estava falando, ele estava com a sua posição nisso, sobre aborto. E eu sou muito, muito pró-vida. E, para mim, a propósito, eu acredito que tem pessoas que... Eu sou contra a penalidade. Eu sou, assim, tem várias áreas. Eu acho que é importante que nós temos esse sistema de... Como igreja, não, a gente só fala e escolha. Por exemplo, quando fala sobre moralidade sexual, nós não... Nós estamos... Nós estamos lidando com essa parte de pecado como um todo. Nós temos que ser consistente. Eu quero te dizer uma coisa essa manhã. Eu vou falar sobre o que está na tela, graça e verdade. Eu vou falar sobre o evangelho. O evangelho é um convite para o reinado de Deus. E esse reino não é desse mundo. E nós estamos, viemos para o reino de Deus com valores que são formados por esse mundo. Mesmo as melhores famílias são influenciadas pelo mundo. E o mundo que está lidando com essas áreas vai levar você para esse coração. Para o seu coração. Não sei. Fique surpreso com isso. Eu quero te encorajar essa manhã, essa mensagem, na verdade, para suspender qualquer ofensa que você tenha sobre alguns tópicos. De verdade. Porque nós não somos chamados para pensar como esse mundo. Os nossos pensamentos não são da nossa forma. Nós não somos chamados para fazer Deus como nós. Ele é chamado... A gente é chamado para sermos como Ele. Nós não estamos confrontando Deus como a nossa imagem. Mas Ele está sendo como o Filho dEle. Isso é transformação. Isso são... É a profecia. É chamado arrependimento. É o que dizer graça e verdade na nossa vida. É isso que a gente precisa abraçar. Não é fácil. É uma contracultura desse mundo. Mas é o reino de Deus. Então... Eu só... Como eu falei. Eu estou de volta à minha história com o Ruby. Eu lembro que a minha mãe... Da minha mãe quando eu era criança. Eu era uns oito anos. Estava viajando para Washington. Eu estou falando sobre... Tipo, 42 anos atrás. 49... 41 anos atrás. Então, o quanto eu posso lembrar dessa oração. Não é uma cultura ou uma coisa. Eu vou te falar uma coisa como um crente. Como um crente. Como um filho de Deus. As armas que nós temos não é carnal. Nós não estamos contra a carne e o sangue. O seu inimigo não são pessoas. Nós somos chamados para amar pessoas. Mas tem uma batalha espiritual na nossa geração. Que... Que é o inimigo. Vem para destruir. E tem essa batalha espiritual. Você sabe do que eu estou falando. Esse é o mundo que a gente vive. Então, a gente tem que ter os nossos... Olhos abertos. Deixa eu falar alguns comentários sobre isso. Isso é uma vida de oração. Que nós estávamos orando por isso. Enquanto essa decisão... Vai falar sobre o final do aborto. O que é uma nação. Os valores da vida. Nós só queremos ser desse jeito. Uma vitória, mas também é uma responsabilidade. Como crente, nós somos chamados para ser parte da solução. Em Romanos... Romanos... No Romanos em Paro, no tempo antigo, no primeiro século... Era comum para as pessoas abandonar... Crianças que eles não queriam... Para expor eles e se descartar deles, na verdade. E... Eu gostaria que vocês soubessem algo muito poderoso. Foram os seguidores de Jesus que mudaram isso. Cristãos foram para esses lugares onde as crianças eram deixadas. E pegaram eles para cuidar deles. Levaram para a casa deles e adotaram eles. Essas crianças. Como se fosse uma coisa sistemática. Eles mudaram a cultura do Império Romano. Eles estavam se transformando em ilegais por fazer isso. Nós precisamos continuar sendo a parte da solução. Não apenas de qualquer jeito de cultura. Mas nós precisamos fazer adoção. Ajudar mães solteiras. Pais solteiros que estão lutando. Nós precisamos estar engajados com isso. Para ser cheio de pessoas que realmente precisam abraçar a vida. Mas não de um jeito político. Mas de um jeito moral. Espírito bíblico. Amém. Eu posso ver um amém na casa. O Senhor veio para trazer vida. Vida cheia. Eu quero que você saiba. A mensagem que eu estou trazendo hoje. Está queimando no meu coração por alguns meses. E na segunda, antes do camping. Eu queria me preparar essa mensagem. Porque eu sabia que eu ia estar fora durante a semana. Alguns sermões vieram. Uns dois ou três sermões vieram. E eu vou compartilhar com vocês durante a semana. No domingo que vem a gente vai ter o Pastor Ray Abram. Ele vai estar aqui. Vai ser ótimo. E provavelmente no próximo domingo eu vou compartilhar com vocês sobre essas mensagens que são conectadas a essa mensagem de hoje. Mas é um bom segmento do Caio. Que domingo passado ele foi ótimo. O serviço, a mensagem foi ótimo. Ele fez um trabalho maravilhoso. Mas eu gostaria que você soubesse que a mensagem de hoje não é uma reação a algo. Eu tenho ouvido o rádio de volta. Eu sei que vocês estão sabendo. Mas pessoas basicamente estão falando sobre essa corte. A resposta de uma forma negativa na mídia. É o que seja. Visual, áudio, podcast. Estão falando sobre isso. Essa mensagem de hoje não é uma reação a isso. De forma alguma. É na verdade uma base de uma mensagem que está no meu coração. Nós precisamos pensar como pessoas que a vida é definida pelo Evangelho. Nós precisamos pensar que nós somos cidadãos do céu. Não uma reação a esse mundo. Mas de acordo com o coração de Deus. E parte do que tem sido dessa mensagem é reconhecer que tem uma deriva do Evangelho. Não estou falando só da América. Mas dessa deriva do Evangelho. Estou falando como uma forma geral da igreja. Nossa igreja vem do Evangelho. E nós precisamos constantemente, quando nós reconhecemos que isso está acontecendo. Ficar tipo, ei, a gente precisa corrigir isso. A vida cristã é tudo sobre correção. Nós somos... Se ver alguma coisa no nosso coração, nós temos que falar assim. Sim, sim, Deus. Aqui eu estou de novo. Eu me sou... Eu me... Quero ficar de volta, recalibrar. Então, Galatas, capítulo 1. Eu vou ler. Isso é um pouquinho diferente do primeiro serviço. Mas... Pegando o versículo 6, o apóstolo falou... Estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho. É, verso 7. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Vou ler isso para você na nova tradução. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro Evangelho. Que na realidade não é o Evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o Evangelho. Não são boas notícias. Você está sendo enganado por isso que estão querendo deliberar sobre a verdade de Deus. Então, Paulo estava dizendo... Estava levando essa deriva para a comunidade da igreja em Galatas. Que estavam querendo sair de longe do Gospel. Por causa de pessoas que estavam falando sobre... E manipulando a Palavra de Deus. Estavam falando partes separadas. Para chegar a uma mensagem que realmente queria ser algo diferente do Evangelho mesmo. Eu vou ler o verso 8. Mas, mesmo que nós ou os anjos do céu pregarem sobre outro Gospel para você do que nós pregramos... Deixa eles... Caso você não ouviu isso, o verso 9. Como nós falávamos antes e a gente vai falar de novo. Se alguém pregar outro tipo de Gospel do que a gente recebeu... Deixa eles serem... Se eu ainda estou favorecendo... O homem, eu não estou sendo o servo de Deus. Eu não quero agradar as pessoas que serem comigo... Me aceitar nesse sentido. Em vez de obedecer a Deus, amar a Deus, amar pessoas bem. Eu vou tentar deixar vocês, todo mundo feliz. Nós não somos... Nós não estamos em Cristo quando fazemos... Na verdade, nós estamos botando o pé longe. Então, Senhor, eu oro. Enquanto a gente vai ver essa mensagem hoje. Que o Senhor... Bote fortaleza no nosso coração. Eu oro que a gente seja alimentado por força, por desafio... Por que a gente seja mudado pela Sua Palavra. Eu oro que a Sua Palavra seja o conforto... Que seja dois... Que seja como uma espada dividida sobre... Pensamentos e intenções do nosso coração. E eu oro que enquanto a Sua Palavra... Traga vida... Mudança... Traga bênçãos. E, Senhor, que nós, como pessoas, crescemos mais como você. A gente ora em nome de Jesus e todo mundo fala. Amém. Muito bem. Então, nós estamos falando sobre o Evangelho. O que é o Evangelho? Uma simples sentença. O gospel é boa de novo. Mas o gospel não é qualquer boa notícia. O gospel é a boa notícia em Jesus Cristo. É a boa notícia sobre o que Jesus tem feito. É a boa notícia que Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E você pode imaginar até agora... Tem umas pessoas que, quando a gente está falando sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo... Tem gente que quer falar que o pecado não é nem uma coisa. Eles estão tirando as coisas que Jesus fez na cruz pela humanidade. Ou o pecado é uma coisa. Em Romanos 3... Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós estamos falando sobre o pecado. Então, quando Paulo fala... Quando você sai de longe do verdadeiro Evangelho, você está saindo do Jesus mesmo. Você está sendo removido dele que te amou. Aqui, o que acontece? Você começa a ficar... Você começa a duvidar de algumas partes da Bíblia, alguma parte do que estão te ensinando sobre Jesus. Você fala... Não, eu vou me distanciar um pouquinho daquilo, um pouquinho. Mas isso não é muito culturalmente certo. Eu vou ficar um pouco... E o que acontece é que você se vira como Pedro. Na noite que Jesus foi traído, quando ele saiu do jardim, a Bíblia diz que Pedro começou a seguir Deus à distância. Se você não quer ficar muito perto, associado com Jesus mais... E aquela foi a noite que Pedro falou... Eu nunca vou negar você. Eu nunca, nunca vou negar a minha relação com você. Mas no final daquela noite, depois de Pedro começar a se distanciar de Jesus, No final daquela noite, a distância foi denegada. E ele negou enfaticamente três vezes, até para uma criança pequena, uma dessas vezes. E aquela criança foi vista por João. Ele não era nem uma inimiga. Muito rápido, quando a gente se distancia do Evangelho, a gente se distancia da verdade. Nós estamos negando Jesus enfaticamente para pessoas que não são nem nossos inimigos. Essa é a progressão. Essa é a deriva. Essa é a coisa que precisa ser corrigida no nosso coração. Até que seja num pequeno level. Você vê quando a convicção vem, nós temos essa atitude de falar... Ok, Lord, é Deus. Eu não vou mujear uma palavra para me fazer sentir melhor. Eu não vou ir para o Instagram ou Twitter para dizer que as pessoas me falaram que eu estou bem. Eu não vou ficar repetindo para mim mesmo, para me sentir bem pela minha decisão. Eu vou dizer sim para a sua palavra. Eu vou dizer sim para a convicção do Espírito Santo. Eu vou dizer sim pelo altar. Eu vou falar, Deus, tenha o seu jeito, o seu caminho na minha vida. Me muda meu coração. Trabalhe em mim, sim, Senhor, para a sua palavra. Eu estou falando sobre o seu discípulo de Jesus nessa manhã. Ver a verdade importa. O que a gente acredita importa. Importa tanto que o apóstolo falou, ei, se alguém vir, até eu, até se eu vir com uma outra evangelho, deixa eu ser crucificado. Se for um anjo, rejeita o anjo. Algumas carnes, se alguém quiser trazer alguma palavra, não receba, que seja crucificado. Eu estou te falando, isso é uma grande coisa. E hoje eu, como pastor, trazendo essa mensagem, essa fundamental mensagem, eu quero estar em um lugar de que se o apóstolo Paulo sentiu desse jeito, ele trouxe essa escritura, a gente tem que abraçar isso. Mas vamos pensar que se fosse não só pó, mas vamos lembrar o que Jesus falou. Em Mateus, capítulo 7, ele fala sobre pessoas que criaram na areia e na rock. Eles ouviram essa palavra e construíram na rocha. Em Mateus 7, caiu a chuva, transformaram os rios, mas não caiu porque estava fundado na rocha. Isso vai junto com a mensagem do Caio de semana passada, como nós vamos criar a casa, certo? Porque a gente pode puxar a fundação de Cristo e aí vai ficar, afundar tudo, vai ser tudo afundado. Nós vemos que aqueles que não obedecem a palavra, o comando de Deus, eles são criados na areia e que caiu a chuva, transbordou os rios e foi grande a sua queda. Tem muita coisa acontecendo, muitas chuvas que as pessoas falam, ah, só estou fazendo algum, estou construindo meu castelo aqui. Não, nos dias da grande chuva, nós precisamos citar a palavra de Deus fortemente. Ele é Jesus, ele é a perfeita teologia, ele é cheio de graça e verdade. Nós vamos chegar lá. Coríntios 1, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Quando a gente se escuta, alguém fala assim, deixa eu te falar qual é a correta base, a gente quer uns updates. A Bíblia diz em Hebreus 3 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Ele não precisa de update. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu não quero você que faça update, eu não quero uma nova coisa. Você pode desconstruir outra coisa, mas nós não estamos fazendo isso com o Evangelho. Nós não estamos fazendo isso com a palavra do Evangelho. Eu quero crescer e pegar o coração de Deus. Isso é um constante processo, mas não misture com o que realmente está o comando de Deus para criar algo que é mais poderoso para a sociedade hoje. Sabe, para ser um discípulo é ter uma vida definida pelo Evangelho. É uma vida comum... Deixa eu te dar alguns pontos sobre o Gospel e crescer na graça e na verdade. Número 1, o Gospel é um convite para o reino de Deus. O Evangelho é um convite para o reino de Deus. Ele fala que você foi removido daquele que te convidou para... O novo renascido... Me siga aqui. A pessoa que nasceu de novo faz você um cidadão do reino de Deus. O Cordeiro que tira o pecado do mundo tem algo acontecendo no mundo. Também tem o livro da vida do Cordeiro. Quando o seu nome está registrado no céu, no livro da vida, fala em Salmão, em Salmo, que esse, em Zion, aquele, foram nascidos nela. O mais alto foi estabelecido nela. Quando você é salvo, você não tem apenas a cidadania do céu, mas do seu nascimento. Isso é temporário, você tem a cidadania do seu novo nascimento. Essa cidadania é eterna, é espiritual. Você tem um certificado de nascimento que fala, esse foi nascido em Zion. Você vê em Hebreus 12 que... Que vários índios foram registrados no céu e se transformam em um cidadão do céu. Esse reino tem uma cultura. Esse reino tem uma cultura e tem os seus próprios valores, tem a visão do mundo, tem padrões, tem um jeito de fazer coisa. E a soma de tudo isso é a cultura e, olha, meu reino não é desse mundo. Ele não é influenciado desse mundo, ele não é realizado nesses valores. E o meu reino não é desse mundo, nós não podemos olhar para esse mundo. Eu não estou falando sobre o planeta Terra, eu não estou falando sobre geografia do mundo. Eu estou falando sobre... Porque a Bíblia diz que o mundo é um sistema. Na Babilônia, aqui na Babilônia, no Antigo Testamento, até a primeira pessoa de fé, Hebreus, veio fora da Babilônia e desde sempre Deus está chamando ele fora da Babilônia. Vem para a minha vida, nunca voltem. Tem um constante movimento para fora desse sistema, na Escritura, para o reino de Deus. Você pode dizer amém. A gente tenta fazer Deus a nossa imagem. A gente quer ser a imagem do Filho dEle. Colocar os valores. O sistema tenta colocar, projetar esse... A gente quer fazer você como a gente, seja como a gente. A gente pensa que você é assim. Isso é coisa central do humano. Eles querem todos os benefícios do reino de Deus. Graça, felicidade, paz, justiça. Mas eles não querem a verdade. Mas adivinha, você não pode separar eles. Pessoas querem o reino sem o rei. Eles querem os benefícios sem a verdade. Mas eles não podem ter o reino sem o rei. Tudo que você acaba é com o humanismo. E é por isso que o gospel é contra a cultura... O humanismo é outra religião que nós não somos parte disso nessa igreja. É uma outra coisa. Eu estou misturando isso tudo. Não vamos misturar isso tudo. Isso é porque o evangelho é contra a cultura. Eu acredito que o gospel... Pode ofender as pessoas. Algumas pessoas. Na igreja e fora da igreja. Em algum momento você vai se sentir ofendido pelo evangelho. O evangelho é contra a cultura. O reino não é desse mundo. Agora, veja isso. Em João 15, 18. Se o mundo e o tio deles se odiaram antes de me odiarem. Como assim? Eu pensei que todo mundo fosse legal com Jesus. Todo mundo fosse legal com Jesus. Mas as pessoas estão... Eu amo Jesus, essas coisas. Eu não gosto disso. Não, nem todo mundo amou Jesus. Se todo mundo tivesse amado Jesus, ele não teria sido crucificado. Isso não é verdade. Que pessoas falam que todo mundo ama Jesus. E quando eles falam sobre a igreja, sobre pessoas que odeiam. A igreja e blá, blá, blá. Jesus foi crucificado. Jesus falou em verso em 15. Eu te escolho para fora desse mundo. Não fique surpreso sobre isso. Ou ofendido. Ou chocado. Agora, escute. Na salvação tem uma grande mudança. Eu não estou falando sobre todas as pessoas do mundo. Estou falando sobre o sistema. Você tem que entender quando a gente fala sobre o mundo. Agora, salvação é uma grande diferença. Você é diferente. Tem o reino que vem dentro de você. Você ainda é você. E você ainda tem o jeito de pensar e atitudes do jeito que você tinha antes. Esse vem com você. Mas enquanto você abraça a palavra de Deus, o que você pensa começa a ser renovado. Mas nisso tem um teste. Aqui é o teste. Tem uma luz do motor, sabe? Do carro. Vocês estão prontos? Se você começa a pensar, tem um momento que quando você é salvo, do nada, tem uma forma que você pensa de andar com Deus. E depois você traz essa convicção que o mundo está falando com você, te seguindo, te falando não ali. Todas essas coisas vêm para outro level quando você... Mas se você começa a ficar a deriva, de volta ao jeito de pensar como o mundo pensa. Aqui é a luz de motor. O evangelho vai começar a te levar para o jeito errado. Até a palavra vai começar a te levar para uma forma errada. Mas a gente é formado por esse mundo mais ofensivo. A gente vai se sentir com o evangelho. O evangelho vai ser ofensivo para você. Se você está se achando ofendido pelo evangelho, isso é uma luz do motor acesa. Mais do que está... Eu preciso justificar, desconstruir, blá, 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 essas coisas todas. É... Não faça isso. Saia dessa... Você pode... Estacione esse ônibus. Saia desse ônibus. Não faça isso. Você vê o mais que a gente é discípulo. Em catequizar e doutrinar essa cultura. Mais o gospel vai te deixar para longe. Essa é uma luz do motor. Em algum momento você vai se sentir ofendido. Eu não sei, mas talvez hoje. Ou em algum momento, lendo a Bíblia. Em outro sermão. Em algum momento você vai ficar... Tipo, todo mundo estava chocado. Jesus... Jesus alimentou eles todos. Eles disseram que a gente poderia fazer ele de rei, porque tem comida todos os dias. E ele falou, eu sou o pão da vida. E eles ficaram o quê? Você tem que comer a minha carne e tomar o meu sangue. A palavra que falam contigo está falando sobre vida. Eles... O quê? E eles saíram... E aí Jesus falou para os doze discípulos e... Nós nem sempre entendemos o que você está falando. Mas quando você fala, nosso coração vem à vida. Onde mais a gente irá? Nós nem sempre entendemos. Mas nós sabemos que você fala a palavra da vida, de vida eterna. Nós não vamos em nenhum lugar. E claro, quando eles tiveram aquela atitude de se render, mesmo na mistura de ofensas, Jesus começou a explicar a eles e ensinar a eles. E a Bíblia diz que todos os comandos que Deus falou é para o nosso bem. Nós não vemos no momento. Nós temos que ter essa atitude de se render. Ok. A segunda parte do gospel, que é central, é arrependimento. É a resposta para o evangelho. Você não pode ter o evangelho sem se arrepender. Ver a mensagem do gospel é um convite para a ressurreição em Jesus. Com essa relação, é transformação. A primeira mensagem de Jesus, pública, foi sobre arrependimento. A primeira palavra, da primeira mensagem em público foi arrependimento. Todo mundo fala comigo, arrependimento. Muito jeito de pensar, a sua vida é uma vida sobre mudar a vida da herança do evangelho. É uma mensagem de uma mudança de vida. Eu sei que alguns falam, Deus está aqui na minha vida, mas continua... Eu vou chamar isso de cristianismo. Não. É uma diferente religião. Romanismo é outra coisa. Não é o que a gente vem para falar quando a gente tem Jesus na nossa vida. Ele fala se tem algum homem... Segundo Corinthians... Fique comigo nessa parte do arrependimento. Eu vou te mostrar uma coisa. Fique forte. Lembre de algo que aconteceu em você. Talvez você esteja aqui pela primeira vez. Você está aqui pelas cem vezes. Mas deixa algo forte dentro de ti. Arrependimento é um processo de aprender e abraçar a cultura do rei. Todas as palavras foram escritas para uma igreja que já... O reivivamento estava acontecendo. Mas tem algo que eles precisavam aprender e abraçar o reinado do Deus num nível profundo. Você está respondendo ao convite do evangelho. Você vem do jeito que você é. Mas você não permanece como você era. Sabe? No militar eles falam como você era. Essa mensagem não está acontecendo no reinado. Você vem do jeito que você é. Mas você não fica do jeito que você era. É por isso que em 1 Coríntios fala... Porque ninguém pode colocar outra licença além do que já está posto que é Jesus Cristo. Essas coisas todas... Não é cansativo. É extenso. Está mostrando todos os tipos de injustiça. Mas no final eles acabam ouvindo... Assim foram alguns de vocês. Em Coríntios 11. Foram. Põe aí na tela. Na tela. Algum... Assim foram. Ei... Alguns de vocês são... Amo. Amei isso. Fique com isso. Não. A sentença é muito importante. Assim foram alguns de vocês. Ele está falando aqui... Não sobre... Não sobre... Não sobre... Sobre como são... Não sobre... Sabe... É... Você... Você pode falar no passado. Você precisa chegar lá. Você precisa entender isso. Reconhecer isso. Eu quero... Antes eu era perdido. Antes eu era cego. Antes eu era... Mas é no passado. Você vê... Dizer sim para Jesus. Tem uma... Uma... Cruz na sua vida. Que pá... Fica lá. E aí tem um... Um seja salvo. Um antes de Cristo. Depois de Cristo. No meio dessa cruz. E isso para o que... É... Você está pensando... O que mudou na sua química. Na sua cabeça. E você fica chocado com essa cultura. Você tem essa massiva cultura. Você nem pensa que você... Nasceu nesse lugar. Eu vivi na cultura da África. Fui choque. Fiquei chocado. Mas o reinado do... Tem um choque diferente. Nada está certo. Está ok. Eu preciso de Jesus. Eu preciso de graça. Eu preciso de perdão. Eu preciso de misericórdia. Eu preciso de mudança de vida. É por isso que o gospel... É... É arrependimento. Jesus não falou... Como você era. Fica do mesmo jeito. Mas sabe que... O reino de Deus é... É legal. Você é legal. Eu estou bem. Você está bem. E aí? Isso é literalmente... A mensagem que você pode ouvir... Em vários lugares. Mas o que eu estou te falando... Isso não é o evangelho. Isso é o humanismo. E não é a Bíblia. Amém, pastor? Amém para mim mesmo. Não. Eu sei que vocês entenderam. Isso é, na verdade... Muito... Legal. Porque... Quando a gente... Tira isso... Dessa mudança de vida... Nós começamos a... A falar sobre esperança. E o evangelho não é uma... É uma mensagem completa. Não é só de esperança. Você vê o... O renascimento é um processo... Do trabalho da nossa salvação. Deus está trabalhando dentro. E nós estamos aprendendo a... Deus trabalha dentro da gente. A gente trabalha de fora. Parte de ser um discípulo é esse processo. Ser... Renovar nossas mentes. E uma vez que você conhece Jesus... Você começa a ver o mundo diferentemente. Você começa a ver o mundo diferentemente. Agora a gente está falando sobre o gospel... O evangelho e o convite para o reino. Nós estamos aprendendo... Sobre o arrependimento. Mas eu quero te mostrar... O ponto 3... É que o gospel tem... O evangelho tem dois lados. Todo mundo fala graça e verdade. Tem dois lados. Verdade... E eles são um power... Um combo poderoso... Que muda a sua vida. Deixa eu te mostrar isso. Fala em John 14... Que o mundo virou carne... E a glória... O pai é cheio de graça e verdade. Nós estamos falando sobre Jesus. O que Jesus fez... Boas novas... Vem de quem ele é. O evangelho é graça e verdade. Porque Jesus é cheio de graça e verdade. Não é só um pouquinho de graça e verdade. Um pouquinho de verdade. Ele é cheio de graça e verdade. Agora... Graça e verdade... Nós podemos ser chamados... Esses dois lados do... Bem-vindo para o evangelho. É um dos lados... Bem-vindo para... E mudança de vida... O outro lado. É graça... É parte da mudança... De vida também. Eles são um combo poderoso. Eu quero te levar... Marcos 2... 3 a 17... Vamos checar o verso 3 a 14... Eu amo essa história que... Marcos veio... Ali vai... E ele estava... Tem coisa que a gente pode tirar disso... Que fala com a gente sobre... Esse poder... Esse combo poderoso sobre... Então Jesus veio fora... Saiu do mar... Toda a multidão veio para ele... E ele ensinou... Ele estava ensinando sobre o reino... Então depois disso... Daquele tempo... Enquanto ele estava passando... E ensinando... Ele passou pelo... Escritório dos coletores... De taxa... E viu o... O Áfio sentado lá... Isso é tão poderoso... E Jesus falou para Mateus... Me siga... E Mateus olhou para ele... Falou... Eu? E você me quer? Tem um lugar... Especial no inferno... Para coletores de taxas... Estou falando sério... Eles estão... Eles têm o... Eles estão dirigindo muito rápido... Para esse lugar... Mateus falou... Eu? Volte para o... Versículo 14... Rapidinho... Você lembra do momento que Jesus falou... Me siga... E esse... Isso foi o que ele falou... Ele saiu... Ele estava trabalhando... No... Na taxa... Dos coletores de taxas... Fazendo suas coisas... E ele levanta... E... E segue Jesus... Ele fala assim... Para o convite... É... A gente está olhando... O evangelho vivo aqui... Tantas pessoas... É... Nem já naquela época... Poderia ter tipo... Crucificado Mateus para sempre... Nem... Não ter lugar para... Para o reinado de Deus... E você... Você é o pé dos piores... E Jesus falou... E falou... Você é meu... Eu conheço você... Eu amo você... Me siga... E Mateus falou... Eu estou dentro... Pum... Verso 15... Agora o que aconteceu... Enquanto eles estavam... Jantando na casa do Levi... Vários coletores de taxas... E pecadores... Veja como eles têm separado... Os coletores de taxas... E os pecadores... É como se fosse uma outra... Categoria de pecadores... Mas sim... Assista o The Chosen... É ótimo... O capítulo sobre Mateus... Vários pecadores estavam juntados... Sentados juntos... Com Jesus... E os discípulos dele... A próxima parte... Tinham vários deles... Coletores de taxas... E pecadores... E eles seguiram Jesus... E agora... A experiência está acontecendo... Mateus está... Comungando... E isso quando Deus fala... A experiência da graça... E da verdade... Que nós vemos... A vida mudando... Que nós recebemos... Impacta outras... De ter esse afeto... Pela comunhão das pessoas... Que nós somos... É... A nossa família... Precisa que nós conheçamos... Eles seguem Jesus... É... Verso 16... E quando... Os fariseus... Viram ele comendo... Com os coletores de taxas... Os pecadores... Eles falaram para os discípulos dele... Ah... Não para Jesus... Eles falaram para os discípulos... É... Tipo como... A pessoa quer falar de você... Mas... Aqui... Como... É... Como... Ele está comendo... E bebendo... Com coletores de taxas... E pecadores... E antes dos discípulos falarem... Ah... Eu não sei... Tipo... Nós... É só como... É como ele é... Ele é diferente... E antes deles responderem... Quando Jesus ouviu... Ele falou para eles... Aqueles que são... Bem... Não precisam de um... De um médico... Mas aqueles que estão doentes... Eu não vim para... Os justos... Mas eu vim para os pecadores... Para se arrepender... Nós não vamos... É... Falar... Exatamente sobre tudo isso... Mas eu gostaria de falar sobre... Um pouco dessa história... Do Mateus... De graça e verdade... Mateus... Deu essa festa... E foi isso que aconteceu... Quando você encontrou Jesus... Você quer outros que... Experienciem... Experienciem... Essa comunhão de Deus... E quer que... Que esse movimento de Jesus... Ache a graça e a verdade... Eles começam a se arrepender... E a seguir Jesus... E a seguir... Você tem que virar de costas... Para qualquer coisa... Como Levi... Levi... Leves fez... E você tem que ir... Para um novo caminho... E é isso que está acontecendo... Essas pessoas... Eram coletores de taxas... E os pecadores atrás... E agora alguma coisa nova... Está acontecendo... Nessa área... E eles seguiram Jesus... E é isso que Jesus é acusado... De ser amigo desses pecadores... Esse momento... Que nós vemos ele... Na casa dele... Com Mateus... É aí que nós vemos essa atmosfera de graça... E bem-vindo... E aceitação... Abrir o coração para o pai... O que veio... Entregar sua vida para a unidade... Para dizer... Eu te amo... Eu conheço você... Estou aqui para você... Eu sou bom pastor... Estou aqui para te abraçar... Estou para te trazer... Para a família do meu pai... Tem um lugar na mesa... Para você... E nessa imagem... A gente vê a... A graça do... Do evangelho... É muito doce... De ouvir... De ser... Você é como eu... Como eu... Você é como... Você... Isso é doce... Isso é doce... Uh... Soa doce... É lindo... Mas sabe... Tem alguns... É... Que... Que vai com a multidão... Que... Qualquer coisa que você quer... Ou que faça o que te faz feliz... E faça o que a multidão... Ache feliz... E olha para aquele momento e vê... Jesus aceita todo mundo... Não importa o que... Não importa o que você fala... Faça o... Acredita Jesus... Acredita todo mundo... Eles... E ele... Isso seria... Um lado só... De um evangelho... Você só está olhando para a misericórdia... Você não está olhando para a verdade... Outros falam... Como os fariseus... Que também é... É tão ruim... Tóxico... Como outro gospel... Eles... Vocês estão comigo? Vocês estão prontos para isso? Fale para alguém... Aperte cinto... Fala para alguém... Jesus te ama... Fale para alguém... Pastor que eu amo a você... Esses... Esses líderes religiosos... Olham para isso... E veem completo sobre os discípulos de Jesus... E falam... Então Jesus é uma boa pessoa... Ele não é uma boa pessoa... Porque ele estaria comendo com pessoas como eu... Aquelas pessoas são pecadores... Então... Eles vêm... Para o lado dessa história... Que quando você olha para o gospel... Para o evangelho... Você compara com o lado da verdade... Sem graça... Sem a graça... E eles eram tudo sobre... Eles não poderiam ver a riqueza do céu... Eles não viram o poder da graça de transformação... E sabe... Algumas vezes... Nós como os crentes... Nós esquecemos que... Como é nós éramos... Mas todos nós... Nós esquecemos disso... Nós esquecemos como era ser perdido... Nós esquecemos como é ser sem Jesus... E nós começamos a ver pessoas vindo para a igreja... Com todos esses tipos de problemas... E a gente esquece que nós também... Estamos na mesma jornada... E em vez de estar com eles... E juntar eles... É... Como ser junto... E em vez de abraçar essa família de Deus... Nós dizemos... Olha essa pessoa... Eu vi você fazendo isso... Aquilo... Ah... Não é muito espiritual... Agora... Não vá se comprometer... Com esse discípulo... Eu odeio isso... Eu odeio... E é... Cinco minutos depois... De não faça isso... Eu não quero ver isso acontecendo... Você sabe do que eu estou falando... Você sabe exatamente do que eu estou falando... Algum de vocês fala... Eu fiz isso... É uma coisa ruim... Não faça isso... Mas essa atitude... Que os fariseus... Tiveram muito... Foi muito tóxica... Jesus escutou eles... Antes dos discípulos... Até responderam eles... Ele respondeu... Mas eu quero... Mostrar isso... O evangelho... Que contém... É... Graça... Mas não tem... Verdade... Não é o evangelho... O evangelho... Que contém graça... Mas não tem... Verdade... Também não é o gospel... Jesus é cheio... É cheio de graça e verdade... Essa mensagem é sobre graça e verdade... Juntos... Eles são... Mudança de vida... Agora... Quando Paulo estava escrevendo para os romanos... Em Coríntia... Você pode ver que teve uma... Uma graça sem... Qualquer coisa serve... Atmosfera... Quando ele estava escrevendo para a Galáxia... Tinha uma... Verdade sem graça... Eles estavam... Confrontando essas coisas... Na verdade... Você pode ver isso... O Novo Testamento nos mostra o processo de embraçar o reino de Deus... Nós vemos esse processo acontecendo... E eu diria que várias pessoas que tiveram... Muitas pessoas que viram a escritura... Que cresceram com a escritura... De um be... De um herói... Hebraico... Pessoas que eram gentiles... E não... Eles vieram da escritura... Eles precisavam aprender sobre a verdade... Isso é como você vê... Algumas dessas cartas... Que... Viraram escritura para a gente... De um jeito similar... Nós todos viemos para o reino... Com valores errados... Nós vamos... Achando que é graça ou verdade... Deixa eu te falar uma coisa agora... Se você tem uma graça... Por favor... Não se arrependa com isso... Se você tem um amigo... Que vai muito sobre a graça... Não chega lá para ele... E fala sobre... Que graça é... E tal... Só sobre a graça... Eu não estou falando isso... Não se arrependa de ter uma graça... Uma linha de graça... Abrace a verdade... Adicione a verdade... Se você tem uma linha de verdade... Não se perdoe... Não peça perdão por amar a verdade... A Bíblia diz que... Sim... A gente que não amava a verdade... Por favor... Conheça a verdade... Jesus falou... A palavra de Jesus é verdade... Por favor... Ame a verdade... Ame a Bíblia... Ame a palavra... Não se arrependa de amar a palavra... Mas abraça a graça... O Evangelho é cheio de graça e verdade... Porque... Sabe... Em alguns jeitos... O século XXI... Não é muito diferente do primeiro século... É diferente que você pode dirigir um carro... Ter uma casa moderna e ir para o Cóstico... Mas não é diferente... No senso de moralmente... Tem muitas coisas similares... Nós precisamos dessa mensagem... Na nossa geração de graça e verdade... Eu sinto que o... Que as duas tendências... Graça sem... Verdade, verdade sem graça... Eu sinto que ultimamente... Muito do que eu tenho visto... É a graça sem a verdade... Nós estamos na minha verdade... No tempo... Da minha verdade... Minha verdade... Pastor... Sua experiência é boa para ser conhecida... É bom para pessoas conhecerem... Eu tenho ido sobre... É ótimo isso... Sua experiência... É importante você saber... Mas a verdade... A verdade é a verdade... Não é sua ou minha... É a verdade dele... É a verdade... Então... Graças sem verdade... Estamos na época de minha verdade... A verdade... Não... Minha verdade... Um nome é inapropiado... E... Não é como... Uma opinião... Deus não está como... Como a igreja... Sua opinião sobre a verdade... Não vai mudar a verdade... Minha opinião... Não vai mudar a verdade... Sobre a verdade... Tenho a Suprema Corte... Na opinião... Não vai mudar a verdade... Eles podem se alinhar a isso... Mas... Ou não... Mas não vai mudar isso... Ou o reino... O reino de Deus não é uma democracia... Desculpa... É um reino... E a opinião... E essas opiniões não influenciam... Agora... De volta para a história... Enquanto a gente finaliza... Como eu falei... Eu vou fazer várias mensagens sobre isso... Não fica... É para o nosso bem... Nós precisamos de... Pensamento bíblico... A gente precisa definir a nossa vida no Evangelho... Arrependimento é parte disso... Nós precisamos... Vocês podem dizer amém a isso... Em Marcos 2... Como Jesus respondeu aos fariseus... Vocês... Deus não respondeu... Meu Deus... Esse pessoal é ruim... Eu não percebi como a humildade era pecadora... Essa foi perto... Eu vou sair embora... E voltar... Sair longe dessas pessoas... Não... Não foi isso que ele disse... Ele falou... Ei... Para de... De marcar eles... Para de chamar eles de... Pecadores... E coletores de taxas... Isso é... Malvado... Não faça isso também... Eu não sei quem está nesse grupo... Mas os pecadores e os coletores de taxas... A carreira deles estava nisso... Tipo prostitutas... Traficantes... Pessoas que roubam... Todo esse tipo de escolha de vida... Não poderiam ficar longe da graça e da verdade... Mas quando eles acharam a presença... E vieram para a presença... E ouviram a palavra... Eles não eram mais os mesmos... Mas Jesus... Não fala... Ei... Nós estamos fazendo uma nova coisa... Nós estamos fazendo... Ele... Ele não fala... Não chama ele assim... Vamos dizer que está tudo ok... Você está bem... Eu estou bem... Está tudo bem... Ele não falou isso... Ele falou... Que eles estão doentes... Ele se referiu... Que eles estão doentes... E eles estão quebrados... E eles não deram um novo nome... Nessa... Nessa palavra... Isaías... Falou... Cham... É... Que muda... A... A... Que traz luz ao escuro... Jesus falou algo que... Ele clarificou que ele veio... Para chamar pecadores... Para se arrepender... E os fariseus estavam naquele campo... Em Romanos... Fala que... Eles não poderiam ver isso... No caminho... E de novo... Ele termina com essa palavra... Sobre arrependimento... Graça e verdade... Juntos... Ele não... Não... Vira... Junta as coisas... Graça e... Verdade... Esse é o reino... Agora... Jesus não iria ensinar... Sobre arrependimento... Isso não seria uma palavra de hoje... A menos que você esteja indo para... Se você está indo para... Para... Direção errada... Você não precisa se arrepender... Se você está vivendo uma vida de pecado... Se você não está vivendo... Se você nunca pecou... Nunca fez nada de ongro... Você não precisa se arrepender... Se pecado não existe... Se não tem certo e errado... Porque nós estamos todos aqui... Você não precisa se arrepender... Mas a Bíblia diz... Deus comandou... Todas as pessoas... Em todos os lugares... Para se arrepender... Então não diga que você está pregando o Evangelho... Se não tem nem verdade... E se não chama ninguém para se arrepender... Não fale que você está pregando o Evangelho... Se não tem bem-vindo e misericórdia de Deus... É cheio de graça e verdade... Vamos levantar todos... Eu tenho muito mais a dizer... Eu... Eu não vou... Acho que esse é um bom lugar para finalizar... Obrigada por sua... Para sua paciência... Por receber... Obrigada por pausar... Ou seus... Cobram seus... Meios... É... Eu oro hoje... Que se você está na linha da graça... Ou linha da verdade... Que você... Deixe o Espírito Santo te convidar... Para abraçar... O gospel... O Evangelho de Jesus Cristo... E abraçar... De tal... Para o seu discípulo... Para siga Jesus... Siga aquele que está cheio de verdade e graça... Não é... Isso não é incrível... E é algo para celebrar... Para ficar alegre... Aqui o que eu vou fazer... Eu vou orar... Eu quero que vocês comecem a... A música... O louvor... Eu gostaria de que vocês colocassem suas mãos comigo junto... Nós vamos fazer esse... Esse lugar todo com uma... Não só um altar... Mas Jesus nós queremos dizer... Obrigado... Muito obrigado... Pelo Evangelho... Senhor... Senhor... Se eu vi... Cada um de nós... Você vê o que nós estamos fazendo... Quando nós estamos na driva... Eu oro hoje... Agora mesmo... Nesse lugar... Senhor... Por essa graça... Para ser liberada... E a casa... Que tenha uma fundação... Que a gente volte para essa... Fundação... É... Base... Para o que esteja acontecendo... Tenha um momento com Jesus... Eu te entrego essa área... Eu te digo... Digo... Sim... Para essa convenção... Nessa área... Para o ajuste... Que o Senhor está me convidando... Para o Espírito hoje... Sim... Sim... Senhor... Eu oro para você... Que o Senhor me fortaleza... A base... Para essas pessoas... Nessa manhã... Aqueles que estão em casa... Ou que estão aqui... Vai ter algo tão profundo... Na gente... Acontecendo... Eu oro... Para... Justiça... Essa base... Na nossa alma... Nas nossas casas... Senhor... Quando a chuva vir... Quando o... Termoto vir... Nós vamos ser uma... Pessoas que estão... É... Fundados na... Verdade... Na graça de Jesus Cristo... Senhor... Eu oro hoje... O amor do Pai... A graça de Jesus Cristo... A comunhão do Espírito Santo... Pelas suas pessoas... Eu te agradeço... Vamos... É... Louvar isso juntos... Enquanto nós finalizamos... Eu agradeço ao Mestre... Eu agradeço ao Salvador... Porque você me... É... Curou meu coração... Mudou meu nome... Para sempre... Liberto eu não sou o mesmo... Eu agradeço ao Mestre... Eu agradeço... O Salvador... Eu agradeço a Deus... Porque ele me pegou... Me virou todo... Colocou meu pé no... No chão... Eu agradeço ao Mestre... Eu agradeço ao Salvador... Ele curou meu coração... Mudou meu nome... Para sempre... Livre eu não sou o mesmo... Eu... Eu agradeço ao Mestre...